Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Lunáticos, Como Cultivar Ideias Inovadoras Capazes de Mudar o Mundo. Por, Sef Bakal. Considerado o melhor livro de negócios de 2019 por Amazon, Bloomberg, Financial Times, Forbes, Newsweek e The Washington Post. Este livro tem tudo, novas ideias, poderosos insights, histórias que entretêm e análises convincentes. Daniel Kahneman, autor de Rápido e Devagar. Com uma escrita divertida e perspicaz, Sef Bakal apresenta uma série de insights práticos para que líderes criem empresas em que ideias inusitadas possam prosperar e os negócios já existentes continuem a florescer. Stephanie Cohen, Chief Streta de Officer do Goldman Sachs. Promover uma cultura de inovação parece ótimo na teoria, mas o que é preciso para realmente fazê-la funcionar na prática? Neste livro, o físico Sef Bakal demonstra a importância das estruturas organizacionais e explica como projetá-las de modo a permitir que essa cultura se instale e dê resultados. Vivemos uma época em que é comum rejeitar e desconsiderar o pensamento inovador. Essa abordagem se incorporou à maneira como organizamos os ambientes de trabalho, valorizando a hierarquia e as conquistas individuais acima do sucesso do grupo. No lugar disso, Bakal propõe uma estrutura que promove o trabalho em equipe e abraça iniciativas ousadas e com um que de loucura, as chamadas missões lunáticas. Com exemplos que vão da disseminação de incêndios nas florestas à caça de terroristas online, passando por histórias de ladrões, gênios e res, Sef mostra como a nova ciência das transições de fase pode nos ajudar a ser os criadores e não as vítimas da inovação. Bakal explica como estimular iniciativas aparentemente loucas mas com grande potencial e porque é necessário separá-las dos negócios mais tradicionais que já funcionam bem. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!